Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola, hoje falando bastante de vôlei do Taubaté com o técnico César Douglas, bicampeão paulista. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com ele, mas eu quero lembrar você, pra você aproveitar a promoção Semana Irresistível do Kinoplex Vale Sul, que continua de segunda até quarta-feira, gente, os ingressos são a partir de R$ 4,00, é isso mesmo. Apenas R$ 4,00 a meia entrada, R$ 2,00, né, o jeito que o povo fala. E a grande estreia dessa semana, gente, é a Ação com o Último Caçador de Bruxas. Eu tô ensaiando pra ir lá no Kinoplex, mas eu vou assistir esse filme aí, depois eu conto pra vocês, tá? Você pode consultar a programação completa e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. É o Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo pra você, pra sua família, pros seus amigos, até pra você se divertir sozinho também, viu? Vale a pena. Seguinte, César Douglas, no nosso Facebook, temos participações aqui de Ilha Bela. Sim, é o Rafael Alves, tá dizendo o seguinte, boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns ao César Douglas, sou fã dele. A minha pergunta é, se você acha, César, que o Taubaté e o Sada Cruzeiro são os favoritos na Superliga? O Sada Cruzeiro, sim, agora. Eu acho que agora tem quatro equipes que podem estar nesse bolo pra brigar por essa outra vaga numa final. Acho que nós, Taubaté, Campinas, o Sese, tem o Minas também que já se reforçou da temporada passada. Praticamente, o Campeonato Paulista é uma preparação mesmo, forte pra Superliga, né? Exatamente, assim, foi uma diferença. A diferença também da temporada passada pra essa foi essa competitividade entre São José, Campinas, nós e o Sese, que são quatro equipes que vão estar no bolo pra disputar essas vagas de semifinal. Quer dizer, a Superliga é um Campeonato Paulista com o Cruzeiro de intruso, né? O pessoal fala, tanto no basquete, César, queria ouvir a sua opinião, como no vôlei, o pessoal que já esteve aqui conosco, no Taubaté, do São José, e no basquete também. Usa-se o Campeonato Paulista, no basquete pro NBB e no vôlei pra Superliga. Com uma pré-temporada. Mas, digamos assim, é uma pré-temporada de luxo, porque vocês jogam, tanto no basquete como no vôlei, com os principais times do Brasil, excetuando-se no vôlei o Cruzeiro e no basquete o Flamengo e o Brasil. É por aí? É bem por aí, mas que passa também por uma decisão do clube. Vamos investir em chegar a buscar esse título, acho que tem que ter uma preparação adequada pra isso, né? Ou você leva o Campeonato como uma preparação pra você entrar na Superliga. No nosso caso, assim, a gente tinha como objetivo conquistar esse título novamente, então a gente teve que trabalhar direcionado mesmo pra esse momento. Aqui no nosso Facebook, participações, cartonagem de acareí. O Navajas é extremamente competente e cauteloso por escolher os melhores quando você tem um apoio sério, como é da Prefeitura de Taubaté. Excelente o trabalho. Aí ele tá comentando aqui também sobre o basquete. Ricardo José Ribeiro. Ó, Ricardo, você tá provocando aqui, hein? Bom dia! Hoje vai estar super legal, não percam um dia do programa. Agora que saiu o patrocínio dos bimbos, ele tá dizendo aqui, em São Paulo Futebol Clube, o time melhorou e foi campeão. Obviamente, sair o patrocínio ou não, não influenciou na atitude de vocês dentro de quadra. Mas você sentiu que a torcida, um pouco aqueles que torcem pros outros times do futebol, acabaram torcendo agora por vocês na retinha final? Eu não sei fazer essa análise, sinceramente. Porque assim, acabou de... Terminou a parceria, a gente tava numa reta final, uma semifinal. Da mesma forma, né? Só que assim, no jogo da semifinal, realmente não tinha um ginásio super lotado a duas mil, duas mil e poucas pessoas. E no jogo da final, já contra o César, ele não tinha mais espaço. Voltou a ser aquele caldeirão fervente, né? Por aquilo que a gente percebeu, César, eu acho que existiu. Existiu sim um certo retraimento do torcedor, aquele que não era São Paulino e tal. Ficou a gente conversando com o pessoal, ficou assim. E aí, quando acabou a parceria, voltou a ser Taubaté unicamente e voltou todo mundo, né? Os que já comemoraram, continuaram comemorando e os que torcem pro Corinthians, pro Palmeiras, voltaram a torcer com mais afinco pra vocês, né? Sexta-feira, depois da manhã, vocês jogam Itapetininga, a decisão da Supercopa. Taubaté, campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, bicampeão da Superliga. Esse é um jogo que vocês entram, precisamos ganhar ou é mais uma exibição? A primeira vez que a gente vai estar participando desse torneio e é um dia, uma data que tem que se tomar um cuidado muito grande, né? Então, assim, ser uma exibição, acho que talvez pra chamar um pouco a atenção do público pra um início de campeonato de Superliga, mas vale um título por duas equipes que são candidatas a chegarem na final da Superliga. Acho que talvez cada equipe tenha o seu objetivo, né? No nosso caso, independente de com quem nós vamos jogar nessa partida, lógico que vai uma avaliação pela sequência da temporada, nós vamos lutar pra conquistar. A gente prefere entrar com intensidade. Desculpe cortar você, ó. Michelinha Camargo, boa tarde, pessoal. Gostaria de saber por que quando o Felipe, o Líbero, não entra bem no jogo, o César Douglas não substitui pelo Diego. Pergunta aqui, quase uma técnica, né? Não, é assim, o Felipe, ele é escolhido como o primeiro Líbero, o Diego tá no banco, na verdade, como ponteiro falso, a gente chama, né? Então, assim, pro Felipe sair nessa condição, dentro do regulamento, é só se ele tiver uma lesão. Por questão técnica, dentro do jogo, ele não pode ser trocado, o Líbero. Então, pra fazer isso, tem que ser antes do jogo, você tem que decidir isso. Não pode trocar um pelo outro. Durante o jogo, só se tiver uma lesão. Tá certo. César, o nosso tempo tá acabando aqui, mas Superliga começa agora no domingão pra vocês, vocês vão jogar fora de casa, a estreia depois é só na outra semana, depois de, se não me engano, no dia 12, que vão estrear, jogar em casa, diante da torcida. E qual que é essa preparação pro início de temporada agora da Superliga? Já, nós iniciamos outros trabalhos hoje, de manhã, tivemos dois dias de folga pra equipe e a gente vai visar primeiro essa recuperação, né? Recuperação física e dentro das condições que nós tivemos, assim, deixar a equipe mais bem treinada num contexto geral, porque foi importantíssimo a entrada do Pedro, a entrada do Japa, a entrada do Ricardo, o revezamento entre Alisson, David e Otávio, centrais, né? A entrada do Diego, que foi fundamental em momentos pontuais, assim, de defesa principalmente, e tem que estar todo mundo no mesmo ritmo. Então, assim, nós temos aí praticamente dois dias pra treinar, pra buscar, pra dar esse ritmo, um pouquinho a mais o ritmo do que falta pros que não participaram tanto nessa reta final do Campeonato Paulista. Na fase de classificação, a ideia é ficar entre os quatro primeiros. Na fase de classificação, a ideia é ser o primeiro, a ideia é ser o primeiro, mas... E atirar o Cruzeiro logo na fase de classificação. Só o tempo, só o tempo que nos dirá. Tá certo. César, muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que amanhã a gente vai mostrar como foi a passeata, um carro aberto sobre Taubaté com os jogadores. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. A gente fica muito feliz em recebê-lo, ainda mais agora com o título paulista. Eu que agradeço o convite mais uma vez e sempre é um prazer estar aqui. E essa cadeirinha só tem recebido campeão ultimamente. É campeão do basquete, é campeão do handbol, é campeão do futebol feminino, é campeão do vôlei, tá beleza. O negócio tá chique aqui do nosso programa, né? E você do outro lado aí da telinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São José Basquete, que estreia hoje no NBB. Não sai daí.